Oba! Agora que você já tá bem informado aí, já assistiu ao Jornal com o Marcelo Casagrande, você fica aqui comigo, direto de São José do Rio Preto. Estamos ao vivo, meio dia e quinze. Um beijo pra você que tá assistindo ao programa, um beijo pra você que tá pelo Facebook. E um beijo pra tia Nena também, que é a tia da Bia, que assiste todos os dias ao programa. E pro seu Armindo de Coroados, que tá fazendo aniversário hoje. Seu Armindo, um beijo, felicidades pro senhor, viu? Assiste todos os dias o SBT e você. E vamos lá? Vamos começar mais um programa muito bom? Dá uma olhada o que vai rolar hoje. Hoje no SBT e você, vamos falar sobre o Maio Amarelo, o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. E também tudo sobre a gripe H1N1, a sua prevenção e quem pode tomar a vacina. E na hora de chegar em casa, você observa todos os lados? Tem que tomar cuidado pra não ser assaltado. Todas as dicas agora, no SBT e você. Tá vendo só? H1N1, Maio Amarelo e também dicas pra você não ser assaltado na hora que chega em casa. A gente vai te passar os sete erros que a gente comete na hora que chega em casa. Vários deles eu nunca tinha pensado, gente. Sério mesmo, você vai conferir junto com a gente hoje. Mas antes, vamos falar dos prêmios do SPCAP pra você que mora em Arasatuba, Presidente Prudente e toda a região. Olha junto comigo quanto carrão, hein? No primeiro prêmio tem um Quid Life, no segundo prêmio tem um Onix Hat, no terceiro tem um HB20 e no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte que continuam, eles são 10 prêmios de R$ 1.000 pra você concorrer. O sorteio acontece dia 20 de maio às 9 horas aqui no SBT Interior. Então você tem que correr, comprar o seu certificado de contribuição no valor de R$ 10,00, é baratinho. E você ainda ajuda o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E boa sorte pra você, ok? Agora olha, estamos no mês de maio, mês das mães, mês das noivas, mês de tanta coisa, né? E também é o mês Maio Amarelo. Você já parou pra pensar? Você já sabe o que é o mês Maio Amarelo? É o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. E a partir de hoje, toda quarta-feira, nós teremos um episódio de bate-papo aqui no nosso programa a respeito de tudo que envolve o Maio Amarelo e também os seus possíveis acidentes, porque a gente quer ver todo mundo bem, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar hoje. Bem-vindo ao Maio Amarelo. Pois é, olha lá o carrinho, todo mundo em segurança, não é assim que a gente quer ver sempre. Mas, quando isso não acontece muito bem, a gente vai fazer o quê, né? A gente tem que se cuidar e o melhor caminho sempre é a prevenção desses acidentes. Eu vou conversar com o doutor Nilton Martinez, ele é clínico geral e está aqui comigo no SBT e você. Eu tenho a honra de conversar com ele. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. É um prazer conhecê-la pessoalmente. Prazer é todo meu. Agradeço ao SBT a oportunidade. Aproveito mandar um abraço pra minha querida Olímpia. Pode mandar aí que a Olímpia tá toda ligadinha com a gente aqui. A gente tem bastante audiência do pessoal de Olímpia. Um beijo pra todo mundo de Olímpia. Doutor, Maio Amarelo, mês importante. Eu sempre digo, né? As pessoas fazem as campanhas, colocam as cores nos meses, né? Pra falar outubro rosa, novembro azul. Mas é importante a gente se cuidar sempre a respeito de tudo. O trânsito principalmente. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto principalmente, eu assustei com o trânsito. Eu achei um trânsito agressivo. Achei o pessoal meio bração, pra falar a verdade, né? O pessoal não dá seta, não sei o quê. Porque na estrada, é uma cidade que tá muito pertinho da estrada e ocorrem muitos acidentes nas estradas também. É importante essas campanhas, principalmente quando tá relacionada ao trânsito? Sim, obviamente. Em 1988, dois professores, Samir Haslan e Dario Virulini, fizeram um alerta de que o trauma é uma coisa absolutamente negligenciada. Porque mata mais que nas guerras, sequela mais, mas nem a mídia, nem o governo tomam atitudes concretas pra diminuir isso. Parabenizo você por isso daí, pra mostrar pra população. Porque são 60 mil mortes, ano, 60 mil mortes. Mais que uma guerra do Iraque, mais que uma guerra do Afeganistão, mais que uma guerra da... Entendeu como é que é? Quando a gente compara, é que a gente vê a dimensão, né? Nós estamos numa guerra civil. Nós só não temos avião passando, jogando bomba, isso, aquilo, mas morrem 60 mil. E qual a idade? 19 a 45 anos. Nossa! Hoje, Mira, pra você ter uma ideia, a maior causa de morte no mundo é o trauma. Acima, acima, nessa população de 19 a 45 anos, acima das doenças cardiovasculares e do câncer também. E o trauma, doutor, pra gente entender, ele pode ser desde um trauma psicológico até o trauma físico que a gente tá falando. O que que ele abrange, o trauma? Abrange tudo o que você disse. Tudo. O trauma psicológico foge ao meu escopo, porque como eu sou um cirurgião geral, um clínico geral, a gente não tem essa oportunidade. Fica mais pro psicólogo, pro psiquiatra, esse trauma. O nosso não. O nosso trauma é aquele indivíduo que sofre um ferimento por uma arma de fogo, por uma arma branca. É um indivíduo que sofre um acidente de automóvel e que perde a vida. Bom, se você morrer, é uma coisa, mas existe o sequelado. Existe o indivíduo que vai ficar sequelado, que é um grande problema pra sociedade, pro governo e pra família. Mais de 400 mil ficam com sequelas graves, gente, por ano. E sabe qual é o custo disso? Estimado? 125 bilhões de reais pra isso. 1.2 do PIB brasileiro. Agora, veja bem o que acontece. Mira, você tem um hospital preparado pra fazer uma cirurgia letiva, uma vesícula, uma hérnia e tal, né? De repente, chega um acidentado. Acabou. O dia acabou. Quer dizer, ele entra na frente de todo mundo, é uma cirurgia demorada, é um tratamento de internação demorada, é um gasto absurdo pro sistema de saúde, né? E pior do que isso, que nós devemos alertar a todos e faz muito bem você fazer isso. A grande causa de acidente, imprudência e alcoolismo, bebida alcoólica. Então, quer dizer que daria pra prevenir? Sim, sim. Se tivesse pelo governo estadual, federal, políticas públicas pra evitar isso daí, fica muito, muito mais barato do que você tratar esse pessoal. Aliás, a prevenção é a chave da medicina. Certo, exatamente. E olha, o que a gente tava falando, principalmente no trânsito, os traumas, eles vêm em conjunto, né? Tanto o psicológico quanto, vamos dizer, o físico, né? Perfeito. Agora, quais são os principais traumas de um acidente de trânsito, doutor, que chegam no hospital? Então, assim, nós temos três picos das pessoas que morrem. O primeiro morre na cena, ou seja, sofre um acidente, é tão grave, lesão cerebral, aorta, pulmão, morre ali. Primeira hora. Por isso que é importante que os nossos emergencistas estejam preparados pra esse atendimento na primeira hora. Certo. A segunda hora é outro grupo que morre, 50% moram na primeira hora, 30% na segunda hora. Do quê? Dessas outras lesões, frutura de pulmão, fraturas de ossos longos, quadril, fratura de cérebro, tudo isso daí. E depois, da segunda semana, é o terceiro grupo, 20%, que morre das insuficiências de múltiplos órgãos e da septicemia. Certo. Porque são pacientes que não ficam internados três, cinco, seis dias, como nas cirurgias eletivas. Meses e meses pra esse indivíduo. Então, a prevenção seria a chave. Mas não há no país, não há no país, nem da mídia e nem do governo, uma atitude firme quanto a isso. E por isso eu quero louvar a sua atitude de mostrar isso pra população, porque... É nosso papel, né, doutor? Sim, mas olha, nós estamos numa guerra civil. Você fala assim, ai, eu tenho medo de ir pra Síria porque tem uma guerra. Tá bom, aí morre mais aqui. Então, não pode ser assim. Ai, a guerra no Vietnã, meu Deus do céu, morre mais aqui e de acidente de trânsito. Ai, meu Deus. E pior. E por incidência, muitas vezes, isso que é o pior, né? Sim, e pior. O que que vai lesar? A maior fonte produtiva de 19 a 45 anos. Que muitas vezes está ali, está estudando, está trabalhando, está ativo, né? Exatamente. Doutor, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho mais sobre trauma. E agora eu vou falar também sobre outro assunto importante, que eu quero te fazer uma pergunta. Quando você chega em casa, doutor, você presta atenção em tudo pra não ser assaltado? Olha, não. Como é que é? Você chega? Não, mesmo. E a minha esposa, ela fala... O meu nome e o apelido é Tabatinga, porque eu nasci na cidade de Tabatinga e a conheci em Ribeirão Preto. Nós estamos há 46 anos casados. E ela fala, Tabatinga, você sai de madrugada, você precisa viver ao lado, você precisa acender o farol, você precisa estar atento. Nem aí. Não, não. Nada disso. Ela está certa. Absolutamente certa. Ela está certa e a gente vai ver agora a respeito disso. Doutor, eu já volto, tá bom? Dá licença um pouquinho que eu vou conversar com o Rafael Cimei, que ele é consultor em segurança. Tudo bom, Rafael? Tudo bem. Seja bem-vindo, SBT e você. Prazer estar aqui. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho, né, sobre o trânsito, sobre o trauma, a gente vai falar de segurança, que pode causar também um outro trauma, né, gente? Porque muita gente é assaltado e depois fica aquele medo de chegar em casa de novo, aquele medo de entrar em casa e tudo mais. Rafael, você que trabalha com isso diariamente, até falei, é triste a gente ter que falar isso aqui no nosso interior, né? Triste eu ter que abordar esse tema, segurança, aqui no nosso interior. Eu queria que você estivesse desempregado trabalhando em outra coisa, em outra coisa. Mas, infelizmente, está acontecendo, os assaltos estão acontecendo e eles estão aumentando na nossa região, nas cidades pequenas também? Na verdade, Miriam, a própria crise econômica que nós vivemos hoje faz aumentar muito o número de assaltos, o número de roubos e furtos. E por quê? Porque eu tenho um aumento da criminalidade, eu tenho um aumento do desemprego, eu tenho um aumento daquela, do pequeno usuário de droga que precisa continuar sustentando o seu vício e pra isso faz pequenos assaltos, que são os assaltantes de oportunidade. Certo. Nós vamos abordar aqui agora. Agora, gente, chegou em casa, com o carro, você está com a cabeça em outro lugar, você está pensando no que você vai fazer, você está com o som ligado alto, você não está prestando atenção. Existem os sete erros que a gente comete ao chegar em casa, que a gente vai aprender junto agora, que é sempre bom estar ligado, né? Deus livre, não vai acontecer nada, mas, né? Seguro, morreu de velho. Vamos mostrar aqui, olha, os sete erros. Os sete erros. Acho que começou pelo dois, né? Pode voltar. Como é que é aí? Vamos voltar de novo. Opa! Vamos lá. De novo. Vamos começar aqui? Então, tá bom. Vamos começar pela árvore. A árvore pode causar algum perigo ter uma árvore na frente da minha casa? Por quê? Sim, na verdade, acaba sendo um pouco antagônico, né? A gente falar, poxa, não ter árvore na frente da nossa casa. A cidade nossa é uma cidade muito quente, pouco arborizada. Então, o intuito não é retirar a árvore da frente da residência. Mas se atentar o quê? A copa da árvore está sempre podada, porque é um local onde o miliante pode se esconder. O cara pode se esconder na árvore? Exatamente. Onde ele pode se esconder para poder fazer a abordagem à pessoa. O doutor não colheu na árvore, né? Ah, é, tem. Uma outra situação, a própria árvore pode atrapalhar a visibilidade do local, a iluminação do local também. Vamos falar um pouco sobre iluminação. Sim. Então, sempre manter a poda da árvore em dia, sempre feita e sempre se atentar ao chegar na residência a sua árvore. Gente, vamos olhar na árvore, tá? Porque, ó, o bandido é esperto. Ele é esperto, ele fala, ó lá, tem uma árvorezona lá, eu vou subir lá e vou ficar escondido. Vamos ver, outro erro. É a casa escura. Gente, iluminação faz toda a diferença? Uma casa bem iluminada, o cara vai ficar com mais medo de entrar? Sim, faz toda a diferença por quê? Hoje eu tenho uma segurança compartilhada. Então, muitas pessoas, vou até adentrar um pouquinho a esse assunto da visibilidade da residência, muita gente fala assim, nossa, eu vou deixar o meu portão totalmente fechado, muros altos, pra ninguém ver o que está acontecendo dentro da minha casa. Ao mesmo tempo, você não está conseguindo enxergar se existe um miliante ou não dentro da sua residência. Verdade. E se ele entrar também depois, já era. Exatamente. E os seus próprios vizinhos, né? Que é uma segurança compartilhada ali entre os vizinhos, pra poder verificar e te passar informações, no momento que você estiver chegando na sua residência, que há alguma movimentação estranha na sua casa. Entendi. Então, manter sempre as luzes numa casa clara, gente. Esse erro é manter a casa escura. Importante, tá, Miriam? Tomem cuidado pra, em dias de viagem, deixar a iluminação acesa durante o dia. Não façam isso. Isso é indício de casa vazia. Procurem colocar timer pra que as luzes acendam nos horários específicos, sempre à noite. Tirar também as correspondências, não é? Sim, importantíssimo também. Tirar aquele bolo de correspondência lá, todo mundo sabe que não tem ninguém pegando, né? Vamos fazer mais um erro aqui, depois a gente termina no outro bloco. Aqui, a casa de esquina, ela tem que, a pessoa que mora numa esquina, ela tem que tomar mais cuidado? Sim. Por quê? É importantíssimo, Miriam. Ao chegar na sua residência, principalmente à noite, é importante a pessoa verificar o entorno da residência. Nunca chegar e entrar, consequentemente, em sequência na sua residência. Passe, dê uma volta, atente-se à esquina, que seja o ponto onde o miriante pode estar escondido pra fazer a abordagem no momento que você está entrando. Uma atenção redobrada também pra residências que têm terrenos baldios, ou nas laterais, ou nas proximidades, que acabam sendo pontos de esconderijo pro miriante se esconder e depois fazer a abordagem ao morador. Se do lado da casa tiver um terreno baldio, é... Muito cuidado, sempre observar, sempre passar por esse terreno. Ficar olhando. Visualizar, importantíssimo. Depois a gente vai falar um pouquinho de o que eu posso fazer pra agregar uma melhoria na minha residência. Então, colocar câmeras nesses pontos, vamos falar mais sobre isso. Tá ótimo. E sabe o que eu costumo sempre dizer? Que assim, do jeito que a gente tá trabalhando aqui, focado, né, pensando em fazer o melhor, o cara que vai te assaltar tá pensando a mesma coisa. Ele também tá trabalhando. Pra ele, na visão dele, é um trabalho... é o trabalho dele. Ele também tá focado em como fazer aquilo pra dar certo. Como entrar na tua casa. Então, quer dizer, ele vai ver esse tipo de oportunidade aqui. A esquina, a árvore, a distração da gente, não é verdade? Exato. Então, quer dizer, nós, cabe a nós ficarmos espertos também a todos esses erros que às vezes a gente comete, né, da árvore. Por exemplo, eu nunca ia imaginar que o cara ia subir na árvore, Rafael, e o cara sobe. Então, vamos ficar ligados. No outro bloco a gente termina. Combinado? Combinado. A gente fala mais sobre os sete erros que a gente comete ao chegar em casa. Obrigada, Rafael. A gente já fala mais um pouquinho. Porque agora eu tenho um recado especial pra você. Vamos falar de uma loja que é muito tradicional aqui na nossa região, que é a Casa das Linhas, gente. E ela tá com promoção especial nesse mês das mães. Porque, afinal de contas, todo dia é dia da mamãe aqui, né? Vamos ver. A Casa das Linhas, o dia das mães aqui, tá assim, ó, de opções pra você presentear. Agora, dá uma olhada. Tem toalhas de vários tamanhos, várias cores e modelos pra você. Artigos pra cozinha, tem caminhos de mesa. Tem kits pra você presentear a sua mãe, ela vai adorar. Tem também tapetes em crochê lindos. Um mais legal que o outro. E tem também artigos pra Rússia 2018, pra você fazer aquela festa, pra fazer decoração no seu escritório, na sua casa, na sua loja, onde você quiser. Agora, festa junina, a gente tá um passo das festas juninas. E aqui você vai encontrar todos os artigos. Tem vestidinhos, tem camisas, tem chapéus, tem artigos pra decoração. Absolutamente tudo pra festa junina também você encontra na Casa das Linhas. Agora, quer tecido? Você vai encontrar. Olha, tem juta natural. Tem também, ó, chitão pra você fazer arte aí na sua casa e no seu dia a dia. Certo? Vem aqui, calçadão da Marechal Deodoro, no centro de Aracatuba. E também lá na Saudades, no centro de Birigui. Aproveita, passa aqui, Casa das Linhas. Muitas opções pra você. Obrigada, Mário. Viu só, gente, como é bom comprar na Casa das Linhas? É a tradicional loja de armarinhos de Aracatuba e toda a nossa região. Então vai lá, não perca tempo, no Calçadão Marechal Deodoro, número 125, bem no centro de Aracatuba. E tem também em Birigui, na Rua Saudades, número 589, no centro da cidade. Então, corre pra lá, tá bom? Vamos pra um rápido intervalo. Hoje a gente ainda vai falar do H1N1, não é? E vamos falar um pouquinho mais sobre como não ser assaltado e continuar o bate-papo com o doutor a respeito dos traumas do Maio Amarelo. Não sai daí. Você já percebeu que o SBT e Você cuida de você todo dia? Por isso que é SBT e Você. Gostoso, não é verdade? Cuida da sua saúde, cuida da alimentação, cuida da sua segurança, cuida do seu bebezinho, cuida do seu vovô. Ó, me arrepiei. Juro por Deus, gente. E a gente pensa assim todo dia mesmo, porque a gente sempre diz aqui que se eu alcançar uma pessoa aí do outro lado, meu trabalho tá feito, eu já posso dormir tranquila. Bom, né? Então, muito obrigada por você estar aí. Pode mandar suas dúvidas também. Tem o nosso WhatsApp, ó, que vai aparecer aqui embaixo. É um canal direto entre o SBT e Você, e Você que tá em casa aí, entre o SBT e Você, tá? Então manda pra gente. Gostou, né? Eu tô demais hoje. Ó, saúde e cap dessa semana. Vamos ver. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Tá precisando trocar de carro? Então é agora, hein? Ó, no primeiro prêmio tem um Kwid Life, no segundo prêmio tem um Onix Hat, no terceiro um HB20 e no quarto prêmio uma Hilux Cabine Dupla. Tem também os giros da sorte com 10 prêmios de mil reais pra você concorrer. E o sorteio acontece dia 20 de maio às 10 horas aqui no SBT Interior. Você corre lá, compra o seu certificado, ainda dá tempo, ele custa 10 reais, baratinho, e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, que agora é Hospital de Amor. Ok? Boa sorte pra você. A gente tá batendo um papo com o doutor Nilton, de Olímpia, a respeito do mês Maio Amarelo, que é o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. A gente já falou um pouquinho sobre os traumas mais comuns, tudo isso que chega no hospital e tudo mais, e que a maioria deles pode ser prevenido, né? Antes de acontecer. Doutor, tem aumentado o número de acidentes por conta de ingestão de álcool? Você vê muito isso no hospital? Olha, diria pra você, com certeza, 70, 80% dos acidentes, sim. Não existe falha técnica do carro, existe falha humana. Caramba! Esse é o grande... a falha técnica é a menor. Pra você ter uma ideia, se você beber um copo de cerveja, você tem a mesma chance que o indivíduo que não bobeu de acontecer um acidente. Se você beber três, você tem três vezes mais chance de ter um acidente. Se você beber seis, dez vezes mais. E se você beber nove, que é a rotina de quem passa a madrugada e aquilo, você tem quarenta vezes mais chance de ter um acidente. E daí junta dois que beberam os nove copos, né? Verdade, gente. Junta dois, junta dez na mesma estrada, circulando, junta com aquele caminhoneiro que tá ali há 25 horas dirigindo sem dormir. Junta com... Nossa! É aí que o negócio pega. E por que as pessoas não levam tão a sério isso, doutor? Você é tão importante, você é tão nítido. É uma autoconfiança muito grande? O que que é? Falta de política e conscientização. Então, vamos a alguns dados pra você ver. Você se lembra quando caiu aquele avião da Gol? Morreram duzentas e poucas pessoas. Foi um alarde. A mídia, isso, aquilo. Bom, depois a boate quis. Morreram também mais duzentas e tantas pessoas. Também foi um alarde na mídia, nas autoridades. Bom, no Brasil morrem 486 pessoas por dia vítima de trauma. Meu Deus! Cadê o alarde? Cadê a mídia? Cadê o governo? Cadê a população dizendo, gente, cuidado. Cuidado com isso. E os números só aumentam, né? Muito. Pra você ter uma ideia, o acidente de carros aumentou de 2008 pra agora em 100%. Os de motos, 500%. Meu Deus do céu! Eu tenho medo, doutor, de pegar uma moto, porque às vezes eu tô parada assim, eles vêm e... Passa ali com tudo. Às vezes tá no ponto cego do carro, né? O meu vô, ele brincava assim, meu vô morreu com 90 e poucos anos, ele falava assim, eu tenho que ver ônibus. Eu tenho que ver o que é maior que eu. Eu tenho que me preocupar com ônibus, com caminhão. A moto tem que se preocupar comigo. A bicicleta tem que se preocupar comigo. Ele brincava, né, na época, assim, ele falava, porque a bicicleta é menor, a moto é menor, né? E eu fico vendo, será que eles não têm medo, doutor, né? Porque uma fechadinha, uma encostada, uma mudança de faixa sem seta, eu jogo essa moto pro outro lado. E esse número também tem aumentado? Então, quem é que dirige moto? O jovem. Você já viu o jovem ter medo de alguma coisa? Nada. Eles acham que eles são super homens, que eles não vão morrer, que não vai acontecer, vai acontecer com os outros. Mas com ele, jamais. Só que o motorista, o motociclista, ele tem graves traumatismos, porque o para-choque do carro, na verdade, é o corpo dele. Então, são fraturas importantes de membros inferiores, de bacia e, principalmente, de face também. Certo. Então, são traumatismos, politraumatizados gravíssimos, gravíssimos, e que incapacitam esses jovens. Agora, há algum controle de venda de moto? Há algum controle de fiscalização de velocidade de moto? Os radares da estrada não pegam moto? Sim. Você tá lá, 100 quilômetros por hora, o jeito passa 180, você leva um susto danado. Você tá andando em São Paulo, você tem que andar quietinho aqui, porque a moto passa... Eles são donos, né? São donos. Quer dizer, só que eles estão cavando a própria sepultura. Eles estão cavando a morte. E eles não entendem isso. Então, falta uma conscientização muito forte da mídia, muito forte, e do governo. Porque é o seguinte, na verdade, na verdade, qual é a preocupação disso daí, com isso daí? Qual é a divulgação? Esses números precisam ser mostrados para a população. Sim, sim. Porque sepam a vida de jovens, da camada mais produtiva da nossa sociedade. E eu não vejo nenhuma política a esse favor. Não vejo mesmo. Inclusive, dentro da classe médica, agora, no Brasil, 20 anos mais tarde do que Argentina, Jordânia. Meu Deus. Agora é que estão se iniciando a formação de emergencistas, daquele indivíduo preparado para atender um acidentado grave, um traumatismo grave, e o indivíduo preparado para fazer tudo. Exatamente, porque a primeira hora é chamada hora ouro, ali que você salva o indivíduo. Puxa vida. Então, tomara que isso aconteça o mais rápido possível, né? Você está dando um grande passo para que a gente possa mostrar isso para a população. Não dá para brincar com isso. Isso não é brincadeira. Não, porque esse cara que bebeu pode cruzar o nosso caminho, né? Você já viu alguma punição grave para o indivíduo que provoca um acidente bêbado? Ai, ai, ai. Doutor, doutor, ainda bem que você vai estar aqui toda quarta-feira, né? Toda quarta-feira. Para falar com a gente sobre o Maio Amarelo, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. A gente vai falar sobre criança, a gente vai falar sobre vários outros assuntos também, toda semana aqui. Eu vou usar o senhor um pouquinho hoje para a gente falar também sobre a gripe H1N1 no próximo bloco. Pode ser? Pode, nenhum problema. Vamos tirar umas dúvidas também para a população, porque está acontecendo muitos casos aqui na nossa região, vacina. O pessoal tem algumas dúvidas sobre isso, doutor. Pode ser? Com o máximo prazer. Então, ótimo. E, doutor, ali eu vou conversar porque eu duvido que o senhor sabia que tinha gente escondida na árvore. Não, não sabia. Agora que a sua esposa sabe, ela também vai olhar na árvore. Rafael, vem cá que esse negócio da árvore eu fiquei na cabeça agora, viu? Agora, tem mais erros que a gente comete, gente, ao chegar em casa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O portão. Se o portão é eletrônico, ele é devagar. Dez horas para subir, dez horas para descer. Aí você está dentro da garagem, o portão ainda está descendo. Toda vez eu penso, ai meu Deus, vai vir alguém fazer vum, passar por baixo ali do portão. Se o portão é manual, você tem que descer do carro para abrir. Rafael, e aí? O que a gente faz com o portão? Portão é eletrônico. Dica importante. Primeira delas, ter o investimento em cima de um portão eletrônico. Fazer o investimento no portão eletrônico. Ainda melhor que o manual? Muito melhor. Por quê? Porque o motorista, ele não precisa descer do carro e se tornar ainda mais vulnerável do que ele estaria dentro do veículo dele. Certo. Portão eletrônico rápido, interessante ser colocado. Por quê? Porque você tem o tempo suficiente apenas para entrar com o veículo e acionar o fechamento do portão. E, principalmente, nunca se esquecer de acionar o portão eletrônico. Fazer o fechamento dele. Muitas pessoas caem no esquecimento, tanto na entrada, quanto na saída de casa. Eu já estou lá na esquina, eu já estou abrindo. Já vejo se não está vindo ninguém e já vou... Porque a gente que vem de São Paulo, a gente já vem macaco velho, né? Então, você já vem escaldado, você já fica assim, né? Tudo, tudo vai te pegar. Tudo está vindo para te assaltar, né? Então, eu já abro antes. Agora, quem não tem o automático, é legal ter alguém dentro de casa, dar uma ligadinha. Mãe, abre o portão aí para mim que eu estou chegando. Importantíssimo. Independente do horário, principalmente se for nas madrugadas, informe a pessoa que está chegando. Pelo menos aí com dois a cinco minutos de antecedência. Informe alguém dentro da sua residência que você está chegando para que essa pessoa passa a ter uma tensão interna também e, possivelmente, fazer a abertura do portão para você, para quem tem um portão manual. Então, observar, gente. Próximo. A cerca. Tem gente que tem cerca, quando vai ver, não está funcionando. É importante ter cerca, câmera, espelho e tudo mais? Alguns clientes me falam assim, Rafael, agora eu estou seguro? Segurança nunca é demais. Sempre existe um nível maior de segurança. Talvez possa começar com uma cerca elétrica, com uma concertina. que vai dar um fator inibitório um pouquinho grande, porém, se eu compro uma máquina de lavar e não ligo ela, fiz um investimento à toa. Não vai adiantar. A cerca elétrica é a mesma coisa. Comprou a cerca elétrica? Manter ela em funcionamento. Não só a cerca, mas todo o sistema, sistema de alarme interno, sistema de câmera interno e externo, manter em bom funcionamento, manter sempre atualizado, manter isso respaldado com outras pessoas, outras empresas e, principalmente, deixar ligado. Muito bem. Vamos lá, né, gente? Você pensa que ele não vai fazer um testezinho antes para ver se está funcionando? Ele vai. Ok, o que mais? Ah, e essa eu também não sabia, gente. Doutora, acho que também não sabia. Estacionar de ré. A hora que chega em casa, chegar de ré com o carro. Mas tem que, não pode ser bração. Exato. Não pode ser bração, né? Senão, você vai bater o carro, né, Fih? Por que ele tem que estacionar de ré? Na verdade, assim, sempre que possível, estacione de ré. Principalmente, não pela chegada em si, mas pela próxima saída. Então, no momento que você for sair, você tem uma condição de sair com uma visibilidade muito maior do que está acontecendo lá fora. E também sair com uma velocidade, né, de saída maior do que se você estivesse saindo de ré. Olha só, faz todo sentido, gente. E mesmo na hora da entrada. Porque você entra, você vai... Você fica com a rua lá atrás, né? Se você está entrando de ré, você está olhando para a rua. Exato. Sei lá, se tem um cara entrando, você sai de novo, né? Abre o portão, fecha, sei lá, você toma alguma atitude, né? Exato. Melhor do que ficar vendo pelo retrovisor, né? Sim, bem melhor. Muito bem. Tem mais fotos ou já fomos os sete? Ah, não. Tem a última aqui, que são pessoas suspeitas. O que pode ser uma pessoa suspeita? Dois tipos de pessoas, Miriam. A primeira pessoa é aquele ladrão que já saiu do ladrão de oportunidade, ele passou para ser um ladrão que está estudando a sua residência para poder, ou no momento que você não está, ou no momento que você está chegando, ter essa oportunidade de lhe abordar ou entrar na sua residência. Se atente a isso. Se atente a pessoas diferentes rondando a sua rua, rondando os seus vizinhos, rondando a sua casa. E o segundo é o momento que você estiver chegando na sua casa, como eu falei nas outras dicas, verificar o entorno da sua residência. Verificar a frente da sua residência, verificar se tem alguma pessoa suspeita e se tiver essa sensação de uma possível coação, comunica as autoridades. Certo. Daí, estou chegando em casa, tem alguém suspeito perto de casa, na frente, ou dentro de um carro, ou parado numa moto, alguma coisa. Lógico, é óbvio, né? Mas não entro em casa. Não entro em casa. Passa reto. Não entro em casa. Espera, fica observando, vê o que essa pessoa vai fazer. É isso, Rafael? Não entro em casa. Tá. Quando que eu devo acionar alguém? Só quando realmente, infelizmente, aconteceu o assalto? Não, independente de qualquer coisa. Se sentiu uma coação, ou uma possível coação, comunica alguém. Que seja um parente, para ficar atento, ou a própria autoridade. Fora tudo isso que a gente falou, que já, né, acho que a gente englobou bastante. Tem mais alguma dica, mais alguma coisa que a pessoa possa fazer para se preparar? Eu sempre falo que é importante, primeira coisa, é ter a cultura da prevenção. Falamos aí de prevenção da saúde, mas a prevenção da segurança. O brasileiro, infelizmente, ele não tem essa cultura. O americano, o europeu, ele já coloca, monta uma residência, já com seu sistema de segurança preparado, já com barreiras físicas preparadas. O brasileiro não. O brasileiro, ele espera acontecer, ou imagina que nunca vai acontecer com ele, para no momento que acontecer com algum parente, com alguém próximo, ele faça o investimento. Então, invista em segurança, invista em segurança eletrônica, invista em câmeras. Hoje passou a ser muito acessível isso, menina. Exatamente, o negócio mudou, viu? Então, tenha respaldo de empresas que vá cuidar de você no momento que você precisar. Hoje temos recursos como o botão de pânico, no momento que o morador estiver chegando, sentir o coagido, pressione esse botão de pânico. Legal. Temos recursos que são a senha de coação. Vai desligar o alarme, está coagido por alguém, digita a senha de coação. O alarme desliga, alguma empresa, alguém vai entrar em contato e vai mandar uma viatura para verificar o que pode estar acontecendo. Ou seja, prevenção também aqui é o remédio, né? Exato. Rafael, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Tudo de bom, parabéns pelo seu trabalho, viu? Um prazer, obrigado, parabéns também. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já já para falar sobre H1N1, sobre a vacina. Você em casa já se vacinou, vai se vacinar, sabe quem pode se vacinar? Então você vai aprender junto comigo, tá? Já vem. Oba, já estou de volta e olha que momento gostoso, gente. Não tem nada mais tradicional do que a gente jantar em família. Gostoso, não é? Todo mundo na mesa, dividindo as histórias do dia, dando conselhos, dando risada, tudo isso em volta de uma jarra do Novo Tang geladinho. É bom demais, não é? E esse momento acaba de ficar ainda melhor, porque o Novo Tang tem mais sabor de fruta e mais frutas para você provar. Olha quantos sabores aqui. Tem abacaxi, tem morango, tem limão. De goiaba é uma delícia. Tem laranja também. Então, o que você preferir, tá? E todos são baixos em açúcar. Importante isso, né, gente? Então, se você ainda não provou o Novo Tang, vale a pena você passar no mercado ou na padaria e garantir um pacotinho para o seu próximo jantar em família. Você vai deixar o finzinho do seu dia muito mais gostoso e divertido. Então, vai por mim, tá? Novo Tang, mais sabor de fruta e baixo em açúcar. Experimente. Doutor Newton está aqui comigo, veio de Olímpia. Eu estou usando e abusando dele hoje. A gente já falou do Maio Amarelo. Agora a gente vai falar do HN1, que está assustando muita gente, né, doutor? O que é o HN1? É uma gripe? É. É uma gripe causada pela influência. E é um vírus que sofreu uma mutação e atingiu porcos no México. E daí ele conseguiu, né, porque eles são espertos os vírus, eles têm uma habilidade terrível. Ele conseguiu atingir os seres humanos e aí através dessas viagens de avião para baixo e para cima, há uma circulação enorme, muito grande e é a chamada gripe A, mas ela tem um potencial de letalidade. Quer dizer, ela pode matar, não dá para brincar com isso daí. Por isso é importante a vacina. Olha só, gente, em São José do Rio Preto, nesse ano, já foram registrados 13 casos de gripe H1N1. E será que as pessoas estão se vacinando, como o doutor falou? A gente foi às ruas para saber, vamos ver. Já tomei vacina da gripe. É rápido, sem dor, não deu reação nenhuma. Já tomei a vacina da gripe, sim. É, meu filho ainda ia tomar, porque eu moro sozinha. É, mas ele ia tomar, sim. Todo mundo toma. Olha, ainda não tomei, pretendo tomá-la. É, eu sou professor, eu acredito que eu já esteja na lista dos primeiros aí a tomarem a vacina, e eu estou aguardando. Eu não tomei a vacina ainda, mas pretendo tomar. A minha preocupação não é tão grande, né? Mas quero tomar, sim. Não, ainda não tomei, mas eu vou procurar um lugar para poder tomar. Não, não pretendo tomar, porque a última vez que a gente deu para a minha filha, ela ficou doente, então a gente achou melhor não dar. Ah, ainda não. Eu pensei que era até para os idosos, e a minha idade de 43 anos ainda não poderia, né? Não, eu não tomei porque eu não me incluo no grupo de risco onde a vacina é gratuita. E ainda é muito caro para a gente tomar particular, ou que seja pelo convênio, porque pelo convênio também ainda é muito caro. É, as pessoas ainda, alguns tomaram, outros não, e quem não tomou, às vezes, por conta disso que ela falou, ou porque tem algumas dúvidas, né? Doutor, para a gente entender um pouquinho mais do que é H1N1, os sintomas? São sintomas frustros, ou seja, sintomas banais de uma gripe, febre, coriza, mal-estar, dor na musculatura, só que, em alguns casos, existe uma piora importante com comprometimento pulmonar, que pode levar à morte. É aí que a gente difere ela de uma gripe comum. Exatamente. E também, existem muitos casos de H1N1, que não são feitos o diagnóstico, porque não atingiu aquele patamar de risco, não se tornou tão grave. Provavelmente, a gente tenha uma quantidade grande de pessoas que estão infectadas H1N1, mas que por uma resistência própria, ou que por sorte também, não teve a complicação, que são esses problemas pulmonares que podem levar à morte. Muito bem. E olha, se você aí tem alguma dúvida a respeito da vacina, né, do H1N1, você não tomou, tal, nós fomos na Secretaria da Saúde aqui de Rio Preto e conversamos com a responsável pelo setor de imunização sobre a campanha que está acontecendo. Vamos ver, porque só vai até o dia 1º de junho, então vamos ficar alertas. A campanha de vacinação segue até o dia 1º de junho. Existe um grupo prioritário, composto de pessoas que podem apresentar maior gravidade em decorrência de uma infecção pelo vírus influenza. E esse grupo é composto por crianças de 6 meses a menores de 5 anos, mulheres grávidas, mulheres que tiveram bebê recentemente e não se vacinaram na gestação, que são as puéperas, até 45 dias após o parto, professores e demais funcionários de escolas, desde a educação básica até o ensino universitário, idosos, trabalhadores de serviços de saúde e pacientes portadores de algumas doenças crônicas que também podem levar a maiores complicações, como diabetes, imunodeprimidos, asmáticos. A pessoa precisa se informar em uma unidade de saúde quais são essas doenças. A vacina está disponível em toda a nossa rede de atenção básica, são 27 unidades básicas. O horário de funcionamento é diferenciado, nós temos 9 unidades que funcionam até 7h30 da noite, então as pessoas têm facilidade de acesso a essa vacina, é só procurar a unidade mais próxima e se quiser se informar a respeito dessas unidades com horário estendido, ligar aqui na Secretaria de Saúde. Das pessoas que estão na estratégia de vacinação, a gente só contraindica a vacina para aquelas pessoas que têm alergia grave a ovo, já que no processo de produção da vacina pode conter resíduos de ovo, então alérgicos graves isso pode ser um problema. A vacina da gripe utilizada na vacinação pública, ela é trivalente, ou seja, ela protege contra 3 tipos diferentes de vírus da gripe, que é o H1N1, o H3N2 e uma cepa do influenza B. Obrigada por ter gravado com a gente, tá aí as dicas, né? Mas muita gente tem medo, doutor, de tomar a vacina e ficar doente, como o moço falou ali no calçadão, né? Deu pra filha e depois ela ficou doente. Essa é a grande confusão da população. A vacina protege, como ela disse, para 3 tipos importantes e que podem causar letalidade, são as mais graves. Mas nessa fase de inverno, outros vírus de gripe estão circulando. Então, é o seguinte, você vai ter uma gripe, tudo bem, mas é uma gripe que dificilmente pode levá-la à morte. Não é que a vacina te traz os sintomas da gripe, ela não traz. Não tem nada a ver, outro tipo de vírus. Agora, você estando bem protegido contra esses 3 cepas que a senhora falou no vídeo, esses sim, esses são perigosíssimos, porque em caso de complicação, podem levar à morte. Entendi. Então, se você estiver dentro desse grupo, o indicado é que você vá sim tomar a sua vacina e corra, porque até o dia 1º só, né? A gente já está no meio do mês, então tem pouquinho tempo aí, corre lá. Agora, doutor, quem está fora desse grupo pode tomar a vacina também, mas daí tem que pagar, é isso? É, é isso. Aí que entra um outro problema, né? É uma vacina cara, em torno de R$ 180,00. A maioria da população não tem condição de estar se vacinando. Imagina aí uma família de 3 ou 4 pessoas. É nesse ponto que eu acho que a gente poderia trabalhar o próprio governo para baratear isso daí. Mas quando você fala em campanha de vacinação em massa, você na verdade tem que proteger o grupo de risco. Isso o governo faz bem e mais, a vacina fornecida pelo governo é de alta eficácia. É um bom produto. É segura. Segura. Todas as vacinas que o Ministério da Saúde indica para vacinação em massa, pode tomar com segurança. Muito bem. Então, olha aí, se você tem qualquer medo quanto a tomar a vacina, o doutor está esclarecendo aqui, a vacina é segura e se você estiver dentro desse grupo de risco, corre lá e toma, porque ela não vai te trazer a gripe, ela vai te proteger dessa daí, que é H1N1, que é perigosa. E a gente não quer que ela se propague, né? Mira, eu te adoro. Manda um oi aqui para mim. Eu trabalho na base da Polícia Rodoviária de Araçatuba. Meu nome é Marli. Marli, um beijo para você, querida. Obrigada pelo carinho. Olha, nunca chegar chegando. Eu prefiro dar voltas em frente da minha casa antes de parar, principalmente à noite. É o comentário do Natal Oscar de Rio Preto. Obrigada, viu? Boa tarde, adoro o seu programa. Sempre que dá, eu assisto. É a Gislaine de Fernandópolis. Um beijo para todos vocês aí, para todo mundo que está acompanhando o programa, porque tem que ficar esperto mesmo em tudo nessa vida. Na hora da gente se cuidar, na hora de pegar gripe, na hora de chegar em casa. Gente, se a gente não se cuida, ninguém cuida da gente não, viu? Tem que ficar esperto. E doutor, agora, para se proteger dessa gripe, é a mesma coisa da gente se proteger de uma gripe comum? É lavar a mão? É tomar cuidado para não ficar em lugares abafados? Tem como se prevenir também? Sim, você pode se prevenir, sim. Você lavar bem as mãos, suar o nariz, lavar a boca, evitar contatos com aglomeração. Quer dizer, são os cuidados comuns de qualquer doença viral, não é só gripe. Certo. Porque vírus é assim, popularmente dizendo, está no ar. Está no ar, você pega mesmo. Quanto mais aglomeração, maior a chance. Quanto menos cuidado de higiene, maior a chance de você adquirir. Muito bem. Doutor, fiquei muito feliz com a nossa amizade que começou hoje. Muito obrigada. Você é muito simpática, viu? Você transmite simpatia. E parabéns por isso. Você também tem muita segurança. Obrigada. Posso mandar um abraço? Lógico, à vontade. Eu queria mandar um grande abraço para a população, meus concidadãos de Olímpia, das cidades de Severine, Acajubi, Altair e Guaraci, que é uma população que são meus clientes e eu tenho um grande contato com essa população. Um beijo a todos. Um beijo para todos também, aproveitando. E até quarta-feira que vem, doutor. Ah, sim. Sim, vamos mostrar bastante coisa de medicina. Vamos, vamos sim. E eu tenho um recado especial para você aí em casa, que ama os seus bichinhos igual eu, né? Meus 10 que estão lá em casa. Vem aí o Social Pet. Gente, um evento legal para cachorro que vai acontecer aqui em São José do Rio Preto, domingo, dia 20. Então, presta atenção, já anota na sua agenda. É domingo, um dia legal para você ir lá com a sua família, com todo mundo. A partir das 8 da manhã você já pode ir. Vai ser na antiga Swift, tá? Vai ser um mega evento com apresentações dos bichinhos, concurso de pets, caminhada, brindes. E se você ainda não tem o seu animalzinho, você terá a oportunidade de adotar o seu novo amigão. Então, leve seu bichinho, leve sua família também, que a gente vai se divertir junto. A entrada, um quilo de ração que será revertido para os protetores cadastrados aqui da cidade. Então, eu quero ver todo mundo lá. O apoio é do SBT Interior, ok? Eu espero por vocês dia 20, a partir das 8 da antiga Swift. Vai ser uma cachorrada que eu só quero ver. Só lá o bicho vai estar solto. Gente, obrigada pelo seu carinho. Espero que você tenha gostado muito do programa. Aproveite sua tarde. Se proteja, se proteja. Porque depois que acontece, gente, fica muito mais caro e muito mais doído, né? Então, vamos lá. Vamos se proteger sempre, 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 a todo instante. Você e a sua família. Fica com Deus. Um beijo grande para você e até mais. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.